Compartilhando com vocês uma grande conquista que não é apenas do nosso partido, o PCdoB. É uma conquista de todas as forças democráticas e populares do nosso país. Sexta, sábado e domingo, nós concluímos, numa plenária nacional, o 15º Congresso do Partido Comunista do Brasil. Mas antes disso, eu quero lembrar você que não se inscreveu ainda em nosso canal, que se inscreva aqui. E convide amigos e amigas a fazer o mesmo. E presta atenção que durante a minha fala aparecem meus endereços do blog, do Facebook, do Twitter, do Instagram, que são ambientes onde também nós podemos nos encontrar. Você pode me perguntar, o que é que mais importante é possível assinalar no 15º Congresso do PCdoB? Eu poderia dizer tudo ou muita coisa, ou poderia dizer principalmente algo. Principalmente o conteúdo, na minha opinião, da resolução política aprovada. Porque é uma peça que expressa a maturidade do nosso partido, um partido quase centenário, uma larga experiência de análise da situação concreta no mundo e no Brasil, à luz da teoria social do nosso tempo, que é o marxismo. E o projeto de resolução que nós aprovamos, agora a resolução política, é uma orientação tática muito clara e com fundamentos muito sólidos. Dividida em quatro partes. Uma parte é uma apreciação da situação no mundo e a compreensão de que existe uma transição no cenário geopolítico mundial caracterizada pela ascensão de novas forças políticas importantes, países que se avançam, principalmente a República Popular da China, e o decréscimo relativo da força dos Estados Unidos da América do Norte. Nós destacamos, primeiro, tarefa mais importante e decisiva. Contribuir para desmascarar, enfraquecer, isolar e derrotar Bolsonaro e a extrema direita no poder. Em segundo lugar, lutar ferrenhamente como nós lutamos, trabalhando junto a todas as forças democráticas partidárias e não partidárias pela União, pela convergência de vontades, de intenções, de energias, numa frente ampla, democrática, capaz de reunir força suficiente para vencermos a direita e mudarmos o rumo do país. Nós somos um partido relativamente pequeno, nós temos nove deputados atualmente na Câmara de Deputados em Brasília, entretanto, somos reconhecidamente uma força política muito influente. Porém, essa influência e o respeito de que nós gozamos na sociedade brasileira e junto às forças políticas de todas as correntes, precisa ter mais sustância, como diz o Maturk, se consolidar. E, para isso, nós compreendemos que existem muitos aspectos em que o PCdoB precisa se fortalecer. Sobretudo, um que, de certa maneira, reúne tudo, que são os laços com o nosso povo no cotidiano das lutas populares. Por isso, eu ainda, nesse ambiente de entusiasmo, devo registrar que a nossa companheira vice-governadora de Pernambuco, Luciana Santos, foi reeleita presidente nacional do partido e eu, que sou membro da direção nacional desde o 6º Congresso, fui reeleito pela nona vez em que eu agradeço o gesto de confiança do conjunto dos delegados presentes à plenária final do Congresso. Mas o mais importante é que eu te convido a conhecer o conteúdo das nossas resoluções, acompanhar passo a passo as iniciativas do nosso partido e, se você tiver afim de participar de um partido político, venha com a gente! Cdo PCdoB não apenas é uma escola, é participar de uma escola de cidadania, de compreensão política, mas, sobretudo, também, numa fonte de solidariedade humana e felicidade pessoal. Grande abraço! Tchau!